Olá, minha querida Ju Brits, é um prazer te receber aqui na minha prosa político-poética e ter acompanhado as travessuras que você tem feito com a arte na internet e muita gente está ficando encantada com isso, não só eu. Para quem ainda não conhece a Ju e não teve a oportunidade de ver as obras, que está aqui atrás, é uma transformação de uma das obras que a Cris está fazendo, feita pela Ana Favaretto, que sempre homenageia quem vem conversar com a gente. Está tudo bem com você, Ju, na medida do possível? Tudo indo, né, Márcio? Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande falar com vocês. É um prazer muito grande também. Eu vou começar por aqui porque eu estou curioso, eu imagino que quem vai nos assistir também vai ficar curioso. Eu queria saber, antes da gente falar de processo, de tudo, quando foi o insight? Quando você teve a ideia de ocupar o teu tempo na pandemia fazendo essas releituras de grandes obras de artes visuais? A ideia não é minha, né? Isso há anos fazem, enfim, há muitos anos. Em 2016, eu fiz um trabalho com os alunos meus, numa aula de literatura, resumindo a história, porque eles não liam os livros obrigatórios, e aí eu pedi ajuda para uns amigos, o que eu posso fazer? Posso fazer teatro, né? Pegar capítulos desse livro, ensinar na sala de aula e tal, aí me indicaram o Boal, né? Algumas técnicas, alguns jogos na sala de aula, fui adaptando com alguns outros teóricos de teatro, né? Como trabalhar com teatro com criança. E como a maioria é muito carente, o que eu resolvi? Encenar esses trechos de livros com o que a gente tinha em casa. Cabo de vassoura, saco de lixo, mangueira de molhar o jardim, o que tivesse. Balde. E aí funcionou. A gente começou a trabalhar com essa brincadeira aí de improviso, de cenário e de indumentário. Passou, eu já tinha visto esse trabalho na internet, mas fica no inconsciente, né? E há uns três meses, ou quatro meses, eu estava preparando aula no começo agora da reclusão em casa, preparando aula por vídeo. Estava super cansada. Treze horas no computador, com a coluna arrebentada, deitei no chão e preparando aula deitada. Era aula sobre poesia concreta, né? Poesia visual. E eu parei com a apostila na mão, e como a gente gosta muito, eu e minha filha que estudia arte, de música, enfim, por mais humilde que a gente sempre foi e é, meu pai sempre cultivou muito isso em casa, ela bateu o olho e falou, mãe, você está a cara daquela mulher com o livro na mão do Almeida Júnior, né? Ela botou no Google e me mostrou, e eu com a boca aberta, assim, super cansada. Ela falou assim, vou tirar uma foto? Aí ela tirou. Eu falei, vamos arrumar isso. Peguei uma camisa, peguei a apostila, fiquei com a boca aberta, e a Aninha é super quieta, minha filha. Assim, gente, o mundo está depressivo, né? Está todo mundo muito deprimido. E a Aninha é muito quietinha já. E eu percebi que aqui em casa estava ficando muito carregado, né? A Aninha sempre no quarto trancada, triste e tal. E ela tirou uma gargalhada do baú dela aqui, né? E riu muito. Ah, tá aí, vou fazer sempre, vou fazer direto. E todo dia eu comecei a fazer. Ah, Aninha, me ajuda com que roupa? Me ajuda a ajeitar aqui os acessórios? O que eu posso colocar no lugar e tal? Me dá ideia de obra? E foi, foi. Tanto que agora ela cansou, né? Foi assim, 15 dias, ela se cansou. Ela falou, você é muito louca. Não, para com isso. O que é isso? Até gato está entrando no meio. Daqui a pouco, né? Mãe, ela deu uma parada. Comprei até um tripezinho, para eu poder tirar minhas fotos no temporizador, sair correndo e parar. E isso despertou curiosidade até dos alunos, né? Ai, que obra que é essa? Eu nunca vi, eu não conheço. Quem é? E eu comecei a preparar minhas aulas em cima de alguma coisa, algum detalhe do que eu faço aqui em casa. E isso foi bom para mim também, Márcio. Eu resgatei objetos que ficam na memória afetiva, assim. Coisas do meu pai, que às vezes a gente até evita de pegar, né? Desde quando eu perdi. Subi em maleiro, procurar boneca, que eu ganhei em 85. Minha primeira boneca, ela participa de várias, né? E sempre tem uma história para contar. Ó, Aninha, essa boneca eu ganhei nessa situação, tananã, aconteceu isso e isso com ela nessa época. Então, a gente vai resgatando, né? Binóculo do meu bisavô, livro antigo. Então, vou desenterrando livros de poesia, poesia concreta, poesia visual, e vou também tentando replicar alguma coisa. Para mim, está fazendo bem. E o engraçado também, que para muitas pessoas que assistem, que acompanham, minha mãe sozinha em Brodowski, curtindo muito, todo dia ligando para reclamar de alguma coisa, com razão, né? Que tristeza, que solidão, que angústia, eu quero sair daqui, não aguento mais. E agora lá? Que hora você vai fazer o próximo para eu mandar mostrar para minhas vizinhas, né? Ô, Ju, quem está nos assistindo não sabe que você é professora de língua portuguesa, não professora de arte. E agora você falou em Brodowski. É fácil ligar artes visuais para o Brodowski, para o Timare. Você acha que essa paixão pelas artes, você citou o teu pai, e mesmo a sua, tem a ver com a cidade, ou você não é natural de Brodowski? Como é que funciona isso? Eu não sou natural de Brodowski. Uma professora daqui de Ribeirão Preto, a dona Eliana, deixei um currículo na escola dela na época, e ela aceitou o currículo, ela perguntou para uma amiga que fez a intermediação. Gostei dela, tem uma escola em Brodowski, que é para trabalhar na secretaria da escola. Da onde ela é? Aí a minha amiga Mariana funciona, ela é de Pitangueiras. Aí entraram em contato comigo, ó Juliana, você pode começar a fazer a entrevista, tal, mas você vai ficar em Brodowski, porque você tem que morar em Brodowski. E você sabe onde é Brodowski? Ah, sei, Brodowski. Nossa, muito legal, a cidade de Portinari. Nossa, eu sei. Sabia nada. Peguei o catálogo de ônibus, falei assim, na segunda-feira, nove horas tem que estar lá. Fui para o Brodowski. Falei, vou me mudar para lá. Amanhã, que jeito, né? Como? E aí, Ana Júlia? Falei, não, a gente vai. Eu vou trabalhar naquela escola, porque eu já tinha me apaixonado pelo projeto. Cheguei uma hora e meia mais cedo, e o primeiro lugar que eu fui, para não ficar batendo perna à toa, porque eu fui de ônibus em Brodowski, tá cheia a cidade, enfim, eu parei no museu, e um professor de história me atendeu, me recebeu, que virou meu grande amigo, o Bruno. Apresentou o museu, eu fiquei encantada, porque eu não sabia dessa preciosidade que a gente tinha, eu sabia por falarem de Brodowski e tal. E eu fiquei apaixonada, eu fiquei lá seis, sete anos, tanto que depois que meu pai faleceu, minha mãe se mudou para lá, e está lá também, né? E eu vim embora para Ribeirão para trabalhar, né? E essa cidade sempre me influenciou positivamente, a preparar minhas aulas, né? As minhas aulas de teatro, às vezes o professor, o diretor liberava para a gente ir para a Praça Portinari e ensaiar ali, fazer improviso com as pessoas que passavam, né? Aquele teatro oprimido, meio que escondidinho, porque a gente não pode declarar, né? O que a gente estava fazendo. Então, eu comecei a morar em Brodowski e conheci muita gente bacana ligada à arte também, que me influenciou muito, né? Mas esse curso das artes visuais foi desse encontro ou você já curtia antes? Eu curtia porque o meu pai gostava muito do Almeida Júnior. Começou com o Almeida Júnior, começou com essas peças egípcias, meu pai colecionava gravuras, né? De figuras egípcias, então a gente sempre tinha contato com isso. E depois veio Portinari, aí do Portinari para Lázaro Segal, para Volpe, enfim, para essa galera toda aí foi um passo, né? Porque quanto mais a gente observa uma obra, sempre tem uma frase de trás dessa obra, sempre tem uma música, uma poesia que liga o poeta, o escritor. E a pesquisa não para, né, Márcio? Sim. A pesquisa é contínua. Poxa, que legal, Ju. Você falou agora dessa intersemiose, né? Um termo complicado a gente explicar para as pessoas, né? Você está lidando com o texto imagético e com o texto verbal ao mesmo tempo. Você faz essa ligação o tempo todo? Quando você, quando vê uma obra, lembra de um poema ou de uma crônica, de um conto ou de um romance, isso acontece facilmente na tua cabeça? Eu não procuro. Já me perguntaram. Você vê a imagem e procura reproduzi-la? Já um falou copiar? Que não é bem cópia, né? Eu vejo um objeto da minha casa e ligo a uma obra que eu já tinha, que eu tivesse visto. Aí eu pesquiso e a batata, assim, é meio doido. Porque eu, meu guarda-roupa é super escasso. Tem gente que fala, nossa, mas tem um guarda-roupa que não tem fim. Então, um vestido amarelo longuíssimo, que parece maravilhoso num puff azul, são camisetas, uma cobrindo uma parte do corpo atrás da outra, assim, não é um vestido. Essa composição aparece mais pelos objetos que eu olho, como uma lâmpada. Eu fui tirar o pó aqui de casa. Tinha um livro do João Brossa, um catalão que faz, enfim, entre várias coisas, poesia concreta. Eu peguei um apoio de madeira do meu pai, que era um brinquedinho dele de matemática, eu botei a lâmpada e escrevi poema, né? Que é o poema. Não sei se você viu. Eu vi. Então, é a partir do objeto que eu vejo e eu me lembro de alguma obra que eu já tenha visto, ou batido o olho, alguma coisa assim, ou uma letra de uma música que toca no poema, alguma coisa que vai vindo na minha cabeça. Eu não paro para pesquisar. Ou seja, para você conseguir fazer isso, tem que ter tido um repertório bom, tem que ter acumulado um repertório de ter visto grandes pintores, grandes artistas visuais. E é assim que, por senhora, você conhece mesmo, você gostava de visitar exposições e museus? Eu fico nessa pergunta, mas eu quero te contar uma história também. Quando eu cheguei a Ribeirão, eu te confesso que eu não era uma pessoa muito ligada a artes visuais. Eu fui embora seja carioca, tivesse todas as oportunidades, eu fui em poucas exposições. Às vezes, convidado por algum amigo que ia expor, aí eu ia. Eu lembro até que eu fui a primeira vez, eu achava que eu tinha que ficar pelo menos uns 5 minutos na frente de cada obra, sabe? Então, eu ficava assim olhando para mostrar que eu estava vendo mesmo, porque era minha amiga que estava expondo. E, ao chegar aqui, eu tive contato com muitos artistas visuais, o Mauri Lima, o Eurico Rezende, o próprio Vaccarini, enfim, o Palo. E foi a Ana, minha amiga, que cantava na banda já há muito tempo. E eu lembro que uma vez que eu comecei a questionar, até com falta de conhecimento mesmo, mas em muitos casos questionando diretamente, a coisa da arte abstrata. eu tinha aquela impressão de que não toda a arte abstrata, mas algumas, eu falei, puxa vida, qualquer pessoa pode fazer isso. Parecia um pouco da experimentação na música, que chegou num ponto que se controlava tanto as notas, o ritmo que ia usar, e o som, o resultado sonoro disso, era muito parecido com uma criança que chega no piano e sai batendo os dedos, aleatoriamente, era muito parecido. Se você gravar uma criança e pegar obras sei lá, cereais, principalmente, ou decafônico, você vai ver que é mesmo, é muito parecido com isso. E aí eu questionando isso, brincando com o Eurico, eu falei assim, quer ver aí, então, como eu vou fazer uma obra de arte, vou entrar no saco. E aí, eu comecei a pensar, tudo que eles faziam, e peguei umas madeiras antigas, que o Jair Correio usava, umas coisas com calcinha, que eu coloquei, e botei tinta, isso rindo, bebendo, numa sexta-feira, e inscrevi no Sarp. Nesse momento, o Jair Correio, que também é cineasta e é artista visual também, o Jair Correio foi o presidente do Sarp. E a decisão que ele tomou, sem saber do que eu estava armando, foi que, naquele ano, todo mundo que se inscreveu no Sarp iria participar. e tornou o catálogo. Mas isso causou um problema muito sério entre mim e os artistas da cidade, porque eles achavam que eu estava amapulando o trabalho dele. E rolava discussão. Eu falei, gente, faz uma canção e entra no festival também. Eu falei, eu acho que isso só prova o que está acontecendo. Tem gente indo por um caminho que não é um caminho real de arte. E aí eu tinha falado com você do repertório, de tudo. Você frequentou bastante, não foi como eu, assim, que aprendi meio que na marra, não. Você já conhecia, era isso? Olha, Márcio, a gente é muito carente. Lá em Pitangueiras, muitíssimo, muito mais. Eu comecei a fazer faculdade por meio de bolsa, no governo. Para te falar a verdade, com 30 anos, 20 e poucos anos, eu não tinha um e-mail. Com 20 e poucos anos, na verdade. Mas o meu pai sempre estimulou muito a conhecer. Ele nos trazia aqui no Pedro II, quando tinha alguma peça que ele ganhava ingresso, ele tinha uma abelina vermelha, a gente ia arriscar e não voltava para a abelina e não parava no meio do caminho. E depois que eu comecei a trabalhar em Brodowski, a diretora da escola, Eliana, ela incentivava muito, né? A leitura, eu já carregava, mas ela pagava umas viagens para a gente, ela nos mandou para Buenos Aires, para o Rio de Janeiro, então, enquanto, na semana dos professores, né? Enquanto muitos professores iam à praia, eu pegava uma amiga minha, Cris, super amiga minha, vamos conhecer o centro antigo do Rio, vamos, tanto, que é uma história legal que eu vou falar super rápido. A Biblioteca Nacional estava fechada e a minha gata mil. A Biblioteca estava fechada, Márcio. Eu falei, moço, eu lembro do nome dele, Dário. Pelo amor de Deus, abre, eu preciso ver os Lusíadas. Eu tenho um Lusíadas de 1879, né? Que era do meu bisavô. Por favor, deixa eu entrar. Filha, está fechado, não tem condições. Eu te imploro. A gente veio de longe, comecei a chorar, enfim. Falei, Dona Eliana, dá um jeito. Mas está fechado, estava para a reforma fechada. Falei, inventa alguma coisa, me ajuda. Não, vai lá você. Falei, a gente é de uma faculdade que está começando agora, mentira. Uma faculdade nova, nós viemos nas nove horas de ônibus. Isso é ver a verdade. Moça, você tem 20 minutos para guardar as suas coisas no porta-volume e entrar voando para ver os Lusíadas logo que eu estava enchendo o saco dele. E aí, a gente entrou na biblioteca. Ela sempre fala, Juliana, você abriu a biblioteca, internacional, né? Então, assim, sempre com muito pouco dinheiro, mas eu sempre tive interesse por causa do meu pai. Em Brodófio, você acentuou essa vontade. Tanto que, para ver Tarsila, acho que foi no penúltimo dia, eu fiquei sete horas e meia na fila. E a pessoa fala, você nem é da área. Por quê? Eu não sei te falar. É uma paixão que... sempre que tem alguma exposição em São Paulo, em algum lugar mesmo, com pouco dinheiro. Eu tenho dinheiro para o ônibus e para almoçar. Eu vou com esse dinheiro do ônibus, almoçar e vou. Para ver Guerra e Paz lá na... Memorial da América Latina. Foi a mesma coisa. Eu tinha dinheiro para ir, não tinha para voltar. Voltei de carona, mas eu vi a tela. Então, é o que eu tento passar para os meus alunos, porque eu tinha consciência antes de fazer faculdade que aquilo não pertencia a mim. Eu não tinha direito de ter, de ver, de assistir. E aí, uma professora me falou, é seu, é nosso, a gente tem que conhecer. O que você puder passar para os seus alunos, como conhecimento que a gente adquire, e fica para a gente e não presta. Faz um mestrado, um doutorado, para quê? Para ter título, para falar que é melhor que o outro, sendo que você não pode transmitir para o seu aluno. Passar isso adiante, não presta. Então, ela falou, a oportunidade que a gente tiver de conhecer, de descobrir, de entender e adquirir conhecimento e passar para o maior número de pessoas possíveis na sua vida, esse é o nosso projeto de vida aqui na Terra. É passar o que a gente conhece, o que a gente adquire para o maior número de pessoas possíveis na Terra. Ela sempre fala, se eu conseguir passar um milésimo da sensação boa que eu tive em descobrir uma obra, um poema, uma música diferente, para os meus alunos, eu já estou contente. Colaborar de alguma forma. E eu não tenho muito o que falar, porque eu não sou da área, né, Marcia? Eu não fiz arte. As pessoas me colocam, falam assim, não, você dá aula de arte? Você, não, eu não dou aula de arte, né? Eu só tento interpretar. Você copia a obra? Não, eu não copio, eu tenho que reproduzir de uma forma, passar alguma mensagem para, de uma forma irônica, né, engraçada. mas você tocou num aspecto muito interessante, que foi a Marilena Schaui que desenvolveu essa ideia. Quando ela foi secretária da cultura em São Paulo, ela é acostumada só na academia, ela falou que foi uma experiência que ela não quer de novo, né, da academia para coisa do executivo, né, mas que ela desenvolveu o conceito de cultura cidadã. Porque quando se falava em democratização da cultura, se falava sempre do aspecto da fruição da cultura. eu vou lá, eu tenho direito a ver, eu tenho direito a assistir a um show, a ver uma exposição. Mas ela fala da questão também de você democratizar o fazer cultural, que é exatamente isso que você está fazendo. Aí você fala assim, ah, eu não sou artista, mas eu quero fazer isso, você tem o direito de fazer isso. E hoje nós temos instrumentos que você não só faz, como você consegue publicar isso em outras pessoas. Como o teu trabalho ganhou a projeção, podemos dizer, nacional, porque você já deu entrevista a mais de um veículo em âmbito nacional. O jornal, não é isso? É, foi pra IPTV Campinas, no UOL, pro UOL, pra Folha, pra Lindona da Lourdes Nassif, do jornal do Luiz Nassif. Ah, que bacana. Pro Augusto Cury, pra Escola da Inteligência, que ele pediu um projeto, com uma galera jovem, né? E aí eu fiz esse projeto também. E tem mais coisa que eu quero fazer também, mas é como projeto social mesmo. Deixa passando essa pandemia, porque eu trabalhava num projeto chamado Amanhecer, que eu trabalhei muito pouco lá em Brodowski, com teatro também do oprimido, com os meninos. e depois veio a pandemia, enfim, não deu pra terminar. E eu quero levar isso pra eles também, né? Porque poucos alunos que viram já se interessaram pela obra, às vezes eu ponho um link de uma música, eles já falam, poxa, mas essa música é demais. Por que que você usou essa música pra ilustrar? Aí eu vou contar a história da música, né? Dos folcloristas, coloquei os folcloristas também dentro dessas aulas de arte, né? E uma coisa puxa a outra, e eu fico angustiada porque eu não consigo colocar tudo que eu quero, né? Na aula. E eu, no fundo, no fundo, eu queria que continuasse essa pandemia, ai que pecado, mais um pouquinho pra eu ficar trabalhando com meus alunos. Muito importante isso que você falou, porque eu, eu, eu tinha o toque da lata que eu fiz durante o governo do PT aqui, nos dois, trabalhei, era muito bacana, o Deva era o gerente, dessa coisa, e quando acabou tudo, a gente foi pro, com alguns alunos, a gente fez uma seleção dos melhores, a gente não podia, eram 500 alunos, não tinha como bancar todo mundo, e a gente conseguia patrocínio pra lancha e se encontrava no tempo da cidadania, às oito horas da manhã, no sábado, embora todos gostassem de um monte de cervejinha, oito horas da manhã a gente tava lá no sábado com essa meninada do toque da lata, eu, Deva, a família, a vida e toda, e aí, eu falei, vocês vão ter que começar a estudar leitura, escrita, estruturação musical, e eu falei, é importante conhecer o repertório, como a coisa era muito percussão, eu gostava muito de samba, eu levei dez sambas pra eles ouvirem um sábado de manhã, fiz uma seleção da minha cabeça, do meu gosto, que misturava tudo, desde o Martinho da Vila até o Ivan Lins, Paulista Viola, Caetano, mas tudo samba, e outro dia, conversando com o Agrício Costa, aqui, que hoje é líder do samba da opinião, ele era menino, bem menino, naquela época, ele falou, Márcia, por acaso, todos aqueles das sambas ficaram, estão no meu repertório hoje, eu canto. É muito legal, é muito legal, não é? Que menina que a gente faz, que já insemina um gosto, uma vontade de fazer arte, né? Ô Ju, eu fiquei preocupado com o nosso tempo e eu não quero deixar de, aí eu fiquei de falar de língua portuguesa, porque você não vai falar nada, não vou falar disso que tá muito bacana, entendeu? Eu vou tentar aqui, eu acho que eu consigo, eu vou tentar compartilhar, algumas telas que você fez, eu fui lá no teu álbum, tá? Então eu tô com o teu face aqui, vou ver se eu consigo colocar, aí eu queria que você fosse comentando, pode ser? E-mail, rápido? Pode, se eu lembro, né? Que é muita coisa, mas você vai pondo aí, né? Eu vou pondo aqui, ó. Tá. E aí, Ju? Deixa eu ver, que não chegou ainda aqui. Ah, essa foi o primeiro, é o Meida Júnior, é a moça com apostila, mas como eles me chamam de tia, e o diretor, coordenador falou, Juliana, não tem tia aqui não, você não é irmã da mãe de ninguém, eu falei, sou assim, eu quero ser a tia, e ficou tia, né? Eu gosto que chame de tia, poxa, deixa eu chamar de tia, né? De vó, seja. Eu já vi várias palestras da Madarena Freire, a filha do Freire, e ela domina, tem até livro, né? Tia não, eu acho tão bonita, ela na educação infantil não é fundamental, eu não tinha problema nenhum, quantos meninos pela rua até hoje me chamam de tia, o máximo eu adoro. Deixa a tia, deixa a vó, deixa o que quiser, não tem problema. Aí. Ah, isso aí foi segundo, isso aí eu tava fazendo faxina de verdade. como eu tinha visto a pose da menina com o livro, da moça com o livro, eu entrei pra ver como que era, obviamente, eu falei, ah, mas esse caipira é a minha cara, é a minha cara. E aí eu botei o pé no balde, tem uns prezinhos ali de limpar vidro, né? Que eu tava limpando, esse daí foi o faxinão interrompido, na verdade é a amolação interrompida, né? A amolação da faquinha ali do machado do caipira. Olha, eu vou passando mais um pouco, vou parar em algumas, peraí, deixa eu ver. Ah, esse daí também é o meio da Júnior, saudade, de um boleto pago, a boba da Anitta Malfatti, daí eu ri até, não conseguia fazer, porque me deu câimbra. Esse é um portinari, esse daí é o carneiro, carneiro, é carneiro mesmo, eu não lembro, é o menino com carneiro, parece. O portinari é meu gato Doroteu. Infelizmente, quem tá vendo a gente aqui, eu vou passar mais um pouco, sabe? Mesmo sem comentar, pra o pessoal poder ver mais coisas. Ah, tá, beleza. Meu filtro de barro. Isso, se eu puder dar no título, é legal. Ah, esse daí é o meio da Júnior também, a Mendiga. Portinari também, é um retrato de Maria, de 1930, parece. Esse daí é o Nery, é o Lucien Freud, a minha gatinha Mil. Aí fotos também, né? Oi? Foto, né? Esse é o João Brossa, que eu amo de paixão. É o meu catalão favorito. Opa! Esse é o Pollock, que eu deixei cair maionese, ketchup no chão, tava lavando, limpando a geladeira, e aí eu falei, ah, mas vai ser um Pollock agora. Ah, Red Meat. Esse aí é um Picasso, bebedouro de cloroquina. Eu vou pedir desculpa pra quem tá nos assistindo, mas tem muita coisa. Gente, entra lá, Ju Brites, no Facebook, Ju Brites, com dois T's, Brites com aí no final, e aí vocês vão lá, vocês vão achar o álbum da Ju, pra poder ver um monte de coisa que a Sônia já fez. E aí, eu li que você colocou ali, Pseudoarte. Um pouquinho, eu tava falando com a Ana, ela não pediu pra te falar não, mas eu senti meio como um recado. Você sabe que a Ana é cantora, mas ela é artista visual, escultora também, artesanato. Na verdade, ela trabalhou muito mais com isso, no início até, conhecer a banda, tudo será dela, e vir cantar comigo. E ela falou que você precisa tomar coragem, se assumir como artista. é fake art, é feudoarte. Começa a fazer as suas agora, quem sabe não rola legal, não rola bacana. É verdade, vamos tentar, né? Pode não dizer que não falamos da flor do lácio, eu te perguntei, eu acho, se você era da linguística ou da língua portuguesa, porque eu fiz mestrado e doutorado em linguística, na verdade, pra estudar semiótica, e mais especificamente semiótica da canção, que o Luiz Catim é o criador dessa teoria. Mas eu notava esse embate entre os gramáticos e os linguistas, a coisa da ortografia, enfim. E você, como deveria, em tese, tender pro gramático, mas você não tende. Você tende pro linguista, você não tem problema nenhum com o erro de português, com o erro de ortografia. É isso mesmo, você acha que quando você dá aula, você também explica essa coisa pros seus alunos. Você tem uma linguagem formal, você vai usar, mas nas redes sociais, você pode escrever de acordo com a sonoridade das palavras, e tá tudo bem, tá tudo bacana. Rola esse papo entre você e os seus alunos. É mais por ironia, porque eu sou revisora também, redatora, né? Às vezes eles falam, professora, você escreve com letra minúscula, eu falo caixa baixa, no Facebook, você não bota letra maiúscula, você fala pro, você escreve pro, em vez de paraô. eu sempre falo com ele sobre preconceito linguístico, porque a minha avó falava, fia, você pode barrer o quintal pra mim? E tinha neto que tirava sarro, e meu pai falou assim, antigamente, quando os bichos falavam brincando, muito antigamente era barrer, né? Era o português, era barrer que se falava, e aí foi mudando, mudando, e veio pro barrer, é um exemplo. Então, eu sempre falo, não corrijamos os mais velhos, né? Na escola, língua padrão, oficial, eu ensino a gramática, normativa, enfim, mas o preconceito linguístico, o Marcos Bagno, ou banho, que muitos falam, Bagno ou banho, ele tá sempre comigo, eu sempre trabalho com a língua de Eulália, eu tento passar isso pra eles, as gírias, como um menino um dia me falou de uma música do Racionais, que a gente trabalha muito com Racionais, não aqui nessa escola particular, mas antigamente eu trabalhava muito com Racionais, ele falava assim, não é gíria, é o meu dialeto, ele me falou. Então, eu tento trabalhar o máximo possível contra esse preconceito linguístico, tanto histórico, regional, social, a gente tem que respeitar, né? Porque se você não respeita, eles não vão te ouvir pra você dizer o que é certo ou não, assim como a música. Um aluno chega numa escola pública com funk. Eu desligo essa porcaria? Não, o que você tá ouvindo? Há um funk, pancadão. Nossa, quero ouvir e ouço até o fim. Se eu passar um Mahler pra ele, ele não vai se recusar a ouvir o Mahler comigo. A mesma coisa com a língua. Como professor, eu corrijo, né? Eu corrijo aqui no computador, ó, escrever o asterisco, nós fumo, não, nós fomos, né? Nós iremos os asteriscos. Mas, eu não vou envergonhá-lo, né? Não vou expô-lo. A minha função é ensinar a norma padrão, mas eu não... O que ele me falou um dia, um aluno meu, desumilde, escreveu numa redação. Aí a menina foi desumilde comigo. Ele falou, tá nascendo um novo Guimarães Rosa aqui. Eu perguntei pra ele, o que que é desumilde? Ele falou, des, sem humildade, professora. Eu falei, muito bom. Eu não dei errado pra ele, expliquei na reunião de pais. A palavra está escrita corretamente, desumilde, sem, mas não existe no vocabulário oficial da língua portuguesa. Mas não tá errado. Tá errado, Márcio, não tá errado. sucesso do não, não é? E a palavra humilde e criou o neologismo como o Guimarães mesmo, o... Como é que é? O angolano? Não, o angolano não, o moçambicano, que eu acho que é o... O mia. O mia. O mia. O mia. O mia. É. Tu faz a mesma coisa. Eu vou colocar de vermelho, eu não uso caneta vermelha, eu uso caneta cor de rosa, laranja, qualquer outra coisa, eu não uso a vermelha, porque eles ficam tão chateados quando recebem um texto todo arriscado com a ortografia, eles perdem o estímulo, eu não sei se eu tô correta, mas a gente conversa, corrige uma por uma, junto, né? Ó, de acordo com a ortografia oficial, não é correto, mas eu entendi a sua intenção aqui, ficou legal. Toca pra frente, vamos inventar mais? Eu já fiz um dicionário de novas palavras, né? Das palavras dele, que eu ia achando engraçado e ia colocando num vocabular, num caderninho, e a partir daí, ele começou a escrever poesia, tem tudo guardado, comigo, né? O moleque foi embora, se você tosa, música, escrita, o moleque não vai pra frente, não vai pra frente. Gostou muito filho, né? Nosso tempo estourou, eu quero dizer que mais pra frente, eu vou te chamar de novo, pra gente falar só da língua portuguesa. Ah, delícia! Tá bom? Tá bom? E, Cláudio, eu quero te agradecer, o papo foi muito bom, eu acho que ele vai ser, é uma conversa bastante estimulante pra quem nos viu, pra quem nos assistiu, porque essa coisa do preconceito linguístico, a língua é um instrumento de poder, e eu saquei isso muito cedo. Eu falei, ó, se eu falar corretamente, se eu falar imporadamente, eu saio da minha condição de pobrão aqui, me coloco na rota do lado do outro, que tem mais dinheiro, que se dão mais. Então, pra mim, foi um instrumento de luta também, quando eu comecei a estudar e querer falar bem, a língua portuguesa era assim, e é bacana. Mas, hoje eu entendo bem a coisa do preconceito, da variação linguística, mas não dá tempo da gente conversar, e eu quero que a gente volte a conversar disso. Você topa? Claro! Ainda mais a língua regional, né? A língua dos... Eu fui criada no meio de folha de reis, né, Márcia? Aquilo me dava um... disparo no coração tão grande, aquelas letras, aquela música, aquela entoação, né? E eu fui praticamente criada ali com um pessoal que me ensinou muito com isso, pra respeitar, né, a cultura do outro, a língua do outro, essa variação regional, né? Então, muita coisa eu carrego comigo até hoje, e todo mundo me aceita em qualquer lugar. É, por isso. Comecei com a Ju Brites, uma professora de língua portuguesa, redatora, revisora, e uma artista nascendo. Eu quero ver, em breve, a gente vai ver as fotos, mas sem ele, então, a Ju fazendo a sua própria arte. Não tem que ela não esteja fazendo nascendo a arte, mas eu acho que vai acabar nisso, tá, Ju? Muito obrigado. Tá bom, então. Por você ter aceitado, por ter... Imagina, eu te agradeço. Tudo de bom pra você, tá? Eu também, Márcia. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.